Não chores, velha Lisboa, por não encontrar-se o fado em alfabá Ou numa dragoa, onde ele era cantar O fado, teu filho querido, que amoraria viu Com esse encontro crescido, foi por isso que abalou o fado Já ganhou maneira, foi ela em fronteira E saiu daqui O fado que agora é cantado, mas espelhado Rezou-nos padrinho, o fado não disse a ninguém Quis ir mais além, pra ser feliz O fado que é bem português, que já fala francês Pois vivem em Paris Até já diz Messia, às vezes, quando é canitado O que é preciso, ela acham que o mais fado Põe-nos padrinho, já lhe chama a chansão Há duas vezes artista Mas hoje eu mudei o tom que o fado É só pra fadistas o fado Já ganhou maneira, foi ela em fronteira E saiu daqui O fado que agora é cantado, mas espelhado Passou por padrinho O fado não disse a ninguém Quis ir mais além, pra ser feliz O fado que é bem português, que já fala francês Pois vivem em Paris Mas se algum dia voltar ao seio da nossa gente De certo não vai tentar às cascas E antigamente bem pequeno, não é francês De frente na sua voz O fado é bem português, o fado é de todos lados O fado já ganhou maneira, foi ela em fronteira E saiu daqui O fado que agora é cantado, mas espelhado Passou por padrinho O fado não disse a ninguém Quis ir mais além, pra ser feliz O fado que é bem português, que já fala francês Pois vivem em Paris O fado que agora é cantado, mas espelhado O que é bem português, já usava pra vocês, faz-te, faz-te aí.